Música Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, bom vídeo de hoje, é esse aqui que tá aí no título Vou fazer uma faixinha no meu quarto que vai estar uma zona, minha gente, vocês não imaginam O quanto que, tipo, vai acumulando, sabe, tanta bagunça que cai até no chão que vai criando uns pilhas assim, sabe, e acaba caindo Enfim, se você gostou desse vídeo já vai deixando um like, se inscrevendo por aqui, se você é novo, ativando o sininho pra sempre recebendo educações E me acompanhando no Instagram, gente, tá bom? Que o link vai estar aqui na descrição Então vão lá pra me acompanhar no Instagram que eu posto várias coisas por lá Mas enfim, gente, vou mostrar pra vocês o estado de como estar aqui no meu quarto, tá bom? Enfim, tá uma zona, e eu vou mostrar tudo pra vocês, organizando e limpando e tudo mais Olhem só o estado de como tá, principalmente aqui, gente Olha só a bagunça, sempre pilhando e tudo mais Tem coisa da minha hamster, tem coisa minha, tem coisa da minha irmã Enfim, só vai acumulando aqui, ó Chega, bota, chega e bota, chega e bota e vai, né, vai empilhando mais ainda Aí tem isso daqui também Tem isso, extensão no chão A cama nem se fala, né, é uma bagunça Roupa, esse ali é os tubos da gaiola O computador não tá tão bagunçado, né, mas eu vou passar um paninho e tal A cadeira, meu tripé Enfim, gente, tem mais aqui, ó Tem que focar mais aqui E no chão, né Somente Ali, esse ali não tem jeito não, é assim mesmo Maior, limpar espelho, janela, enfim Bora cuidar, né, porque tem muita coisa E é isso, minha gente E é isso, minha gente Tchau, tchau. 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 Tchau.